O leilão do 5G no Brasil, marcado para o próximo dia 5, é considerado como um dos maiores do mundo. A nova geração de redes móveis promete uma revolução. Quinze empresas apresentaram à Anatel propostos para participar da exploração e implantação da frequência. Como ficará o cidadão comum lá do interior quando ele terá acesso a essa tecnologia? Como ficará ele servido das atuais tecnologias, que já estão ofertadas, mas com baixa qualidade? Como e quando essas tecnologias vão proporcionar maior bem-estar social, melhor qualidade de vida a esses cidadãos e cidadãs? Pelo menos dez empresas que apresentaram propostas à Anatel são consideradas de pequeno ou médio porte. Para o diretor da associação que representa essas empresas, as exigências previstas no leilão devem acelerar a inclusão digital. Normalmente, no leilão desses, apareciam quatro prestadoras, as quatro conhecidas. E ontem nós tivemos 15 proponentes que se habilitaram para participar desse leilão. Eu acho que o 5G vai, talvez, na minha opinião, vai promover talvez a maior inclusão digital que já houve nesse país com relação à parte de mobilidade. Esse edital conta com lotes adequados para o país? E a resposta é sim. O edital contempla uma regionalização que pode não ter sido aquela granularidade que a gente pretendia no início, mas ela é, sim, suficiente. E a gente viu, pelas apresentações das propostas de ontem, o quanto vai dar vazão para a entrada de novos operadores. O edital tem vários gatilhos que garantem essa flexibilidade entre interior e capitais. Especialistas em telecomunicações acreditam que o 5G deve começar mesmo nos grandes centros urbanos e vai precisar de investimento para chegar em áreas remotas, o que deve levar um prazo maior. Vou colocar aqui uma breve apresentação. Realmente, o investimento nas redes 5G, para que elas cheguem a áreas menos densamente povoadas, ele é maior, o que leva a um prazo de adoção mais alto. Mas o edital não é uma unanimidade. Para organizações de defesa do consumidor, o edital foi feito com pressa e tem inconsistências. Eu quero aqui compartilhar a minha tela. O desenho e a modelagem do edital do 5G não poderia ter sido feito sem essa perspectiva de que nós temos hoje mais de 70 milhões de brasileiros com acesso precário à internet, porque com planos móveis, com acesso de franquia, com uma média de 1 gigabyte de dados por mês e que ao final dessa franquia as pessoas só têm acesso ao Facebook e ao WhatsApp. Nós acreditamos que os ganhos econômicos que as operadoras terão nesse processo poderiam ser já uma expansão rápida e radical da tecnologia 4G, isso não está sendo feito nesse edital, como será o acesso aos usuários, especialmente os mais vulneráveis, propriamente à tecnologia 5G. Já temos pesquisas internacionais bastante consistentes que apontam para um encarecimento do preço. As empresas interessadas vão exatamente à busca do filé. O osso fica para quem? O osso que se diz, no caso, por exemplo, os lugares mais distantes. Isso teve consequência. Por exemplo, a telecomunicação, que nós estamos discutindo agora aqui, o avanço da modernização, é de que esses serviços privados não dão conta de resolver os problemas dos rincões do país. Tem um problema de internet, enfim, nem nas escolas, nem nos postos de saúde, enfim, serviços públicos primários não chegou. vamos falar com o papo 4G, jópelliичеilnego, o avanço da 4G, Vamos lá. Obrigado.